E vamos a segunda parte aqui do projeto de setup com a mesa suspensa embutida. Eu já tô cheio de ideia, tá galera? E algumas coisas eu já modifiquei, outras eu vou manter. A ideia principal vai ser a mesma. Então uma mesa aqui que a gente possa simplesmente fechar, guardar teclado, mouse e tudo. E deixar aqui com os quadros. Eu ainda vou ver o que eu vou fazer aqui. E eu inclusive já até joguei aqui apoiado na cadeira, né? O ruim é que não ficou 100%. Mas eu já vi que funcionou. Liguei aqui o PC, né? Botei esse PC mais perto. Eu tenho que comprar um cabo HDMI grande pra poder ligar ele no monitor. Aliás, o fio do HDMI vai ser um problema, cara. Porque ele vai ter que ficar passando aqui, ó. Eu ainda não sei. Talvez eu jogue ele aqui por detrás da TV, ó. Né? Passe aqui por detrás da TV e ligue direto no PC. Eu acho mais jogo do que eu passar por debaixo. Por debaixo também vai de qualquer maneira ficar passando assim esse cabo, né? Então, o vídeo de hoje, cara. A intenção é finalizar o projeto. Colocar aqui o pistão a gás. Por falar nisso, eu comprei um pistão a gás da maneira correta, né? Que deveria ser, ó. Esse aqui é o contrário. A força que ele faz é o contrário, né? Só que eu só encontrei ele com essa basezinha branca. Eu não achei dele preto, né? Porque ficaria aqui combinando com o setup. E, aliás, isso aqui foi bem barato, galera. Foi R$9,00 cada um desse. Eu achei que era mais caro. Mas é bem baratinho. E também não sei, cara, como é que vai ficar. Talvez, aí, tenhamos que recorrer pro cabo de aço. Eu vi uma galera na internet fazendo com cabo de aço, né? Colocando aqui, ó. Porque esse pistão, ele vai ficar bem pra cá, ó. E aí, eu não sei, cara, se vai sustentar a mesa em 90 graus. Ainda mais com o peso da mão ali, né? Teclado. Não sei. Vamos ver. Então, quais que são as tarefas do vídeo de hoje, galera? Primeiro, eu vou ajustar tudo direitinho. Eu vou ter que tirar o monitor novamente. E colocar o pistão, né? Finalmente, aí, o pistão é o que falta pra finalizar toda a parte de estrutura. Eu também, ó. Peguei aqui dois pedaços de madeira. E é aqui que eu vou segurar o pistão. Vai ser assim, mais ou menos, ó. Vai ficar aqui, né? Eu vou parafusar aqui. E lá na mesa. Vai ser assim. E aí, essa madeirinha. Pra não ficar aqui uma madeira à toa. Eu vou utilizar ela, ó. Como um lixo. Uma plantinha. Uma plantinha de um lado, uma do outro. Quando tiver fechado aqui, a pessoa que vê, vai ver umas plantinhas. Tá vendo? E quando tiver aberto, vai implementar aqui a estética do setup. Muito legal, né? E depois, eu vou colocar um lixo aqui em cima pra poder tampar. Também, né? Em cima aqui, ó. E qual que é a minha intenção? Colocar umas decorações que tenham relação com as guitarras. Porque, quando tiver aqui fechado, vai ser tipo um cantinho de guitarra. E quando eu quiser usar o setup, é só abaixar. Pegar o teclado que vai ficar aqui. Botar. Mouse. Mouse pad. E é isso. Fechou. Então, vamos nessa. Vamos colocar o pistão a gás. É, galera. Realmente, aqui, a ideia do pistão não funcionou. Não me diga. Porque ele fica muito próximo ali do canto, né? Então, eu vou ter que utilizar uma correntinha aqui. Ou algum cabo de aço, né? Que limite a mesa a cair. Eu acho que eu vou deixar o pistão a gás ali mesmo. Naquela posição. Porque ele ajuda aqui a deixar preso, né? Não vai ficar caindo. Mas, ó. Se eu tirar aqui, né? A cadeira, ó. Outra coisa também que eu dei mole, é que eu só dei um furo aqui, ó. Tinha que dar dois, né? Porque, quando eu deixo aqui cair, tudo se move. Mas, tipo assim, só pra vocês terem uma noção. Bom, a ideia é essa, galera. Era, né? Pelo menos. Agora, eu vou ter que implementar aí a correntinha. Não vai ter jeito. O pistão não vai aguentar, né? Porque ele pega muito próximo ali do cantinho. E aí, quando eu apoiar meus braços aqui em cima, a mesa vai despencar. Então, o melhor a se fazer é realmente colocar uma correntinha ou um cabo de aço. Vou ver se eu arrumo. E eu dou um jeito aí de prender ela aqui, né? Aí na parede. Provavelmente, eu vou prender ela aqui nessa ponta. E vou prender já direto no nicho que eu colocar aqui em cima. Porque daí eu vou ter mais amplitude. E aí vai ficar bem firme aqui a mesa. Quando eu abaixar. Beleza? Eu acho que eu vou manter os pistões. Não sei ainda. Talvez eu tire. Ainda vou ver. Porque eu já furei ali, né? Aí vai ficar feio. Porque agora eu também coloco um adesivo. Veja o que eu faço. Tá aí, galera. Comprei as correntes. E, cara, a saga dessas correntes aqui foi sinistra. O que que acontece? Eu fui em vários lugares. Ou eu achava a corrente muito grande. Que aí ficaria, tipo, muito desproporcional aqui. Ou eu achava aquelas correntezinhas de bijuteria. Sabe qual é? E aí, cara, não tem muita firmeza, né? O que que eu pensei? Cara, por que não comprar uma corrente de cachorro, né? Porque normalmente essas correntes são bem firmes. Fui lá na casa de ração. Oito reais, galera. E aí eu cortei elas no meio. E vi aqui já vai dar certinho, né? O problema é que elas não são muito bonitas. Mas, se for o caso, eu pimpo de preto. É pra poder deixar mais legalzinho. E aí, qual que é a ideia pra poder travar essa corrente? Ó, eu comprei esses parafusos em forma de gancho. E vou prender aqui na mesa. Vai ser um aqui na mesa, na quina. E o outro na parede. Daí, eu venho com a corrente. E só encaixo. Tanto lá na parede, quanto aqui. Beleza? Então, vamos a esse processo. Eu vou tentar deixar... Meio que... Quando assim... Quando a gente fechar a mesa. Que a corrente suma. Eu não sei se eu vou manter também... Aqui o pistão a gás. Porque ele vai ficar meio inútil. E aí, eu vou até remover... Essas... Essas ripinhas que eu coloquei. E talvez eu coloque aqui em cima. Pra gente poder travar. Eu coloco uma fechadura. Pra travar aqui a mesa, né? Quando ela estiver pro alto. Ou eu também posso colocar uma prateleira inteira. Aqui. Mas eu acho que vai ser desnecessário. Eu acho que com essas ripinhas ali em cima já vai dar bom. O único problema é que vai ficar... Com os furos que eu já fiz, né? Aqui na parede. Então, eu não sei. E aí, se eu mantenho. Eu ainda vou ver o que eu vou fazer aí. Tá marcado, galera. Eu coloquei 10 centímetros daqui da ponta da mesa. E 1 centímetro só na lateral. Pra não ficar tão... Também pegando aí em cima da mesa, né? E aí, esse gancho vai vir aqui, ó. Ele vai ficar um pouco na ponta, né? Mas eu acho que vai ficar legal. E não vai dar pra ver quando estiver fechado. O meu medo é não ficar muito firme esse parafuso, né? Porque, cara... Sei lá, pra aguentar o peso todo. Se bem que esse MDF aqui tá bem resistente. E aqui o parafuso ficou bem firme, galera. Eu acho que vai dar bom, hein? Essa é a posição certinha. Outro lado. Aí. Bom, furei aqui na parede. Eu deixei 40 centímetros de altura. Em relação àquela madeira lá de baixo, né, galera? E agora vamos colocar aqui a corrente. E ver o que vai dar, cara. Primeiro eu vou colocar aqui embaixo. No tampo. E aqui a gente consegue meio que ter uma noção, ó. Vai ter que ser aqui. Então levanta um pouco. Vamos encaixar. Aí. Beleza. Colocar o outro lado agora. Acho que eu já posso tirar aqui a... Cadeira. Só pra ter uma base. Ok. O bom é que eu vou poder regular, né? A outra. Colocar aqui na mesma altura. Tranquilo. Aqui. E aqui. Show. E tá lá, galera. Agora sim, temos uma mesa suspensa. Que ficou firme, né? Olha aí. Deixa eu apoiar aqui pra ver. Olha só. Claro que... Ela fica um pouquinho bamba, tá, galera? Mas... Mano, gostei. Pra jogar aqui, ó. Bem de boa. Bem tranquilo. Deu até vontade de montar o setup pra ver como é que vai ficar. Acho que eu vou fazer isso, hein, galera. Depois, eu vou pintar aquela madeira ali de preto. E... Acho que eu não vou tirar, não. O pistão a gás. Eu vou deixar. Vamos ver como é que ficou aqui pra guardar. Se a corrente vai aparecer. A corrente ficou embutida. Agora então, só detalhe, cara. Eu vou colocar um nicho aqui grandão, cobrindo a parte de cima. Pintar essas madeiras de preto, né? Tudo que tem aqui em cor de tom de madeira. Eu vou pintar de preto. E também vou imprimir um adesivo. Bem aqui, ó. Que vai funcionar como se fosse um quadro. Eu ainda não sei o que eu vou colocar. Provavelmente a temática de guitarra, né? E aqui em cima, no nicho, eu vou guardar alguns equipamentos de guitarra. E também enfeites, né, galera? Pra quando eu abrir. Pra usar o setup. Ter ali um nicho com alguma decoração. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo episódio, já vai ser a conclusão. A escolha dos periféricos também. E vocês já vão ver aqui tudo certinho, pronto. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, deixei o like da ideia também. Gostei que vocês comentaram pra caramba no primeiro episódio. Sobre aqui a ideia. Cara, eu tô bem feliz. Acho que finalmente deu certo aqui essa parte da corrente. E o que vocês acham de pintar ela de preto? Também tirar o pistão a gás. Que eu acho que ficou, tipo, à toa aqui, né? Já que a gente já tem a corrente. E caso vocês tenham alguma outra sugestão pra implementar aqui nesse setup. Coloca aí nos comentários que eu vou agradecer pra caramba. Beleza, galera? Então é isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho